Olá pessoas, tudo bom? Como vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando. Bom, hoje eu vou fazer a aulinha gravada, porque eu acho que vai ficar melhor para passar esses slides, que pelo celular que eu estava transmitindo ao vivo fica um pouco complicado. Então, eu vou corrigir os exercícios que eu já coloquei lá no drag e mandei no grupo do Face também. E é isso, então. Vamos fazer os exercícios das aulas 1 a 4, que a gente viu os exercícios de conteúdo de pronomes pessoais, o verbo to be, os artigos, o verbo da R to be, os pronomes possessivos, reflexivos, relativos, demonstrativos e indefinidos. Beleza? Então, agora vamos lá corrigir. E se você ainda não fez exercícios, vai lá no drive, pausa esse vídeo, pega o exercício para fazer, e aí ou você faz exercício e depois corrige aqui, ou pausa o vídeo, faz exercício e corrige. Aí pausa de novo, faz exercício e corrige. E aí vai fazendo assim, tá bom? E aí se tiver mais dúvidas, só me chamar lá no Facebook ou no WhatsApp. Bom, vamos lá. Não tá passando. Show. Bom, tá. Então, pronto. Fingi que nada aconteceu. Eu vou só tirar aqui, porque senão vai ficar... Ou será que eu vou diminuir? Tá, deixa aqui no cantinho. Acho que não vai atrapalhar. Bom, então... Bom, então, primeiro eu fiz coletiva correta, que preenche as lacunas. Ali já dei um spoiler. Mas, então, Madrid is in Spain. Isn't in Portugal. Então, Madrid é na Espanha. Então, é is porque é a cidade. Então, it is não é em Portugal. Por it isn't. Então, Madrid is in Spain. Isn't in Portugal. Aí, próxima. O George fala... This, uma pergunta, is... Oh, Mariah, my cousin. Então, this is... Porque é... He, não. É she. Então, ela é minha prima. Hello, Mariah. I am... Paul. Are you a student? Então, eu sou o Paul. Você é uma estudante? A Mariah, no... I am... A doctor. I work in Atlanta. Então, a alternativa A. Então, porque is... Que é... Is porque é Mariah. Am porque é I. I are porque é you. E am de novo porque é I. Aí é a próxima. The, neighbors. Então, eles... Are French. No, they. E se é não, vai ser they. Aren't French. They are both from Europe. But just the woman is French. And the man is Italian. Porque é he, é she e he. Então, a alternativa A. Então, aqui seria no presente, aí no passado, né? Que é were. Aí, weren't. They were. Both from Europe. But just the woman was French and the man was Italian. Eu esqueci de ver aqui que era no passado, mas tudo bem. Aí, agora, a gente já não tá falando mais de verbo to be. Então, a gente tá falando de pronomes, né? Então, aqui no caso, é pronome relativo, que ele é relativo a alguém que falou antes. Pode ser sujeito, pode ser objeto, ou pode ser alguma posse, né? Ou também há um outro pronome. Então, ó. Go and fight the driver. Alguma coisa. Arrived here yesterday. Então, vai achar o motorista que chegou aqui ontem. Mas esse que, como ele é relativo a uma pessoa, então, the driver vai ser who. Então, who arrived here yesterday. Porque é uma pessoa e é um sujeito da oração. Próximo. Então, the car, alguma coisa, was a taxi exploded. Então, o carro. Aí, pode ser que era um táxi e explodiu. Então, esse que pode ser that ou pode ser which. Porque é uma coisa, né? Então, pode ser qualquer uma das alternativas por enquanto. Então, Mr. Jack. Aí, que. Eu gosto, é que eu gosto muito, é meu professor. Então, se é uma pessoa, vai ser who. Mas, aqui no caso, não é um sujeito. É um objeto. Porque eu gosto muito do Mr. Jack. Então, vai ser who's. Então, cadê, onde é? Who's não. Whom. Perdão. Whom porque é, who's é de posse. Que é o próximo, no caso. Então, who I like very much is my teacher. Aí, my brother. Whose phone you just heard is a doctor. Então, esse who's, ele é o cujo ou de quem. Então, o meu celular, o meu irmão cujo celular você acabou de escutar é um médico. Então, ele está, é o who's que se refere a my brother que tem o celular. Então, alternativa A também. Aí, aqui é a próxima. It is too hot in here. Let's refresh with a drink of cold water. Então, vamos nos refrescar. Esse nos vai ser ourselves. Porque our, né? Nós. E aí? Aqui, acho que só vai ser essa alternativa, né? Mais o resto, né? As outras frases. As I was sure that I couldn't ask anybody for help, I wrote the letter by. Então, como eu tinha certeza que eu não podia pedir ajuda pra ninguém, eu escrevia a letra, a letra. Eu escrevia a carta sozinho. Então, by. Então, é I, myself. E where did you, Robert, hurt yourself? Porque é you. Então, alternativa. A próxima. My wife was so hungry that she ate all. Se é she, vai ser herself. One, deixa, all herself. A sandwich. Então, falta o A aqui. Então, ela comeu um sanduíche inteiro sozinha. E o meu também. And my two. Certo? Aí, a próxima. I always eat alguma coisa no café da manhã. Mas isso é alguma coisa. Vai ser, como é uma afirmação, né? Falo always, então é sempre. Então, uma afirmação vai ser I always eat something. Então, vai ser a alternativa A ou a alternativa E. Aí, vamos ver a próxima. He couldn't find wrong with the food. Então, ele não podia achar, ele não conseguia achar nada errado com a comida. Então, se tem o not aqui, vai ser anything. Se tivesse só o could, he could find nothing. Agora, como tem o not ali, anything. Vamos lá. Agora, a próxima também é sobre os pronomes indefinidos. Então, alguma coisa cures a headache faster than an aspirin. Então, alguma coisa cura a dor de cabeça mais rápido que uma aspirina. Então, seria nada. Então, é nothing. Aí, se a gente tivesse anything, no caso, poderia ser anything doesn't cure a headache faster than an aspirin. Então, vai ser nothing. E aí, none of you can speak English as well. None é a mesma coisa que no one. Então, é só uma contraçãozinha, para não falar no one of. A gente fala none of. Então, nothing e none. E aí, a última. É para colocar o artigo, né? Então, vai ser o artigo definido, indefinido. E aí, se for indefinido, vai ser qual deles, né? Então, copper is not expensive metal, but copper of this vase is very special. It came from Peru. Então, copper é cobre. Então, o cobre não é um metal caro. Então, não tem o de, nem a, porque não é um cobre e não é o cobre. É cobre no geral. Então, não tem. Vai ser a, c ou e. Mas, este, então, mas, é alguma coisa específica. Então, de, definido. Of this vase is very special. It came from Peru. Não precisa falar from the Peru. Então, só from Peru, alternativa e. Vamos lá, próxima questão. Em cada uma das frases abaixo, eu complete corretamente com what, which, who, whose, whom, where, when, ou that. E aí, o que a gente tem que fazer aqui? Só saber em quem, com relação a quem está se referindo. E, pra ver se é uma pessoa, é um lugar, é uma coisa, é um tempo. Então, por exemplo. The clerigman, alguma coisa, had a sore throat, preached a fine sermon. Então, the clerigman, ou o clérigo. Então, é a pessoa, who. Porque é a pessoa e é sujeito. I know the girl wrote you this letter. Então, I know the girl, who, também, porque ela é uma pessoa e é o sujeito. I were those, the physicians, who you introduced your brother. Então, como é, pessoas, certo? Então, pode ser who? Não, porque é objeto. Então, vai ser whom. To whom you introduced your brother. Então, that's the businessman, alguma coisa. Daughters, suffered an accident. Então, esse é o empresário. Então, é uma pessoa. E aí, cuja filha, então, o cujo, né, posse, porque é a filha dele. É whose daughter suffered an accident this morning. Então, the book. Aí, pode ser which, ou pode ser that. Então, o livro, o qual, ou o que eu estava lendo, era uma, ontem, era uma história de detetive. E aí, the shirt, alguma coisa, buttons, are yellow, belongs to me. Então, é o, a camiseta, então, é uma coisa. Isso é mesmo que uma coisa. Aí, buttons, são os botões da camiseta. Então, é which. Porque o which, ele é o possessivo para coisas, do mesmo jeito que whose é o possessivo para pessoas. Então, the lady who, porque é uma pessoa que está fazendo uma ação. Aqui, a mesma coisa. I don't like people who laugh with me. Então, é um negócio de pessoas que riem de mim. E his father, who lives in Rio, will return some. Então, o who é o his father. Beleza? Então, sempre lembrar de ver a quem ele está se relacionando. Então, se é coisa, pessoa, tempo, lugar. Se é sujeito ou objeto. Para ver qual pronome possessivo vai usar. Próxima. Em cada uma das frases abaixo, troque o sujeito, objeto e ou o verbo de acordo com a indicação entre parênteses, mantendo as conjugações corretas. Então, ó. The book which I was reading yesterday was a detective story. É a mesma frase de lá. Então, o livro que eu estava lendo ontem era uma história de detective. Aí, tem que falar you. Então, aqui vira you. E esse yesterday e o was vai ficar no presente. Então, como que fica isso? The book which you are reading. Então, você está lendo is a detective story. Então, o was vira is. O was, o I vira you. E o was vira are. There wasn't anyone here in this house. Então, não existe ninguém nesta casa. Então, é para o passado, o passado vira presente e o negativo vira afirmativo. Isso fica there is someone here in this house. Então, o there wasn't vira there is. E o anyone vira someone. Aí, will there be anything such as these art pieces? Então, existirá alguma coisa como essas peças de arte? Então, will there be, é no futuro. Anything, é porque é uma pergunta. E these, porque são, é no plural. Então, fica there was, passado, something, porque é uma afirmação. Such as these art pieces, porque é no singular. Agora, a última. The room is empty. There is nothing in it. Então, a sala está vazia, não tem nada nele, nela, no caso. Então, aqui vai passar para a negativa. Então, vai falar que ela não está vazia e que tem alguma coisa nela. Então, the room, ai, peraí, tem que sumir ali. The room isn't empty, there is something in it. Show? Bom, vamos lá para a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.